O laboratório da Formação já começou Não sei se eu pegar o esquema dessa linha aqui Vou ficar aqui, tentar alargar bem, seja o que Deus quiser Bom, não tomamos penalidade, boa Aí, rodaram Acabou que deu bom pra nós, hein Passamos por fora, boa Tentar escapar agora Vamos de sexto pra terceiro, agora Volta assim não, amigo Vou começar fritando os pneus aí Vou tentar manter o foco pra não errar também Vou deixar o cara escapar, né Vamos entrar Vou deixar o cara O cara fez a polha Parece que já tá em terceiro Ele se enroscou lá na largada Provavelmente vai alcançar nós O cara aí na frente também não tá muito confiante Vai fazer a gente perder tempo, amigão Não erra não Nem tô atacando você, pô Vambora, vambora Agora que a cavalaria tá vindo aí atrás E aí E aí E aí E aí E aí Segura Perde tempo agora, hein O cara tá muito emocionado aí O cara tá muito emocionado aí na frente Olha lá Meu Deus do céu Aí não, né amigo Tá bem que ele segurou ali, né Viu que tá fazendo cargada Vamos ver se a gente não fica emocionado também, né Aí A emoção A emoção chegou Errando Errando onde a gente não estava errando, hein Foda Meu Deus Deixa o cara passar Não tem jeito Vai, amigão Vai embora Deixar o lado de dentro pra ele Pode ir embora, amigão Ficou com medo, pô E aí O cara também tá atacando ele, né Pode ser por isso que ele deu uma segurada também E aí E aí E aí E aí Calma Bora, bora, bora Agora ele vai atacar O terceiro deu um fôlego pra ele Ele vai vir querer pegar o P1 Bom que o terceiro já foi pro espaço Agora a gente tá aqui na briga pelo P1 Talvez a pior das hipóteses a gente fique em P2 Parece que o carro dele não tá sem reta Ele não tá pegando vácuo Ele chega nas curvas Mas na reta ele não aproxima Acho que ele deve ter tomado uma pancada Na primeira volta Tomara que desgaste rápido o pneu dele Pra gente conseguir abrir um pouquinho Não tem nada Agora ele não pega, vai, foi e tá tirando o pé, né, não sei Nossa, errei agora, hein Meu Deus Carro, né Não virou ali Tô no 10 minutos, é muita corrida O cara tá cozinhando o galo, provavelmente Ixi, vamos pegar retardatário logo mais É, nasceu Meu Deus Me curva só ia essa, bicho Tá louco E aí E aí E aí Vamos lá. Acelera. Nossa, 281 eu virei agora. Desespero, né? Mas a gente vira tempo. Nossa, agora ele saiu colado, bicho. Estranho que ele tá saindo em vácuo. Tchau. 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 Já já vai ter confusão com o retardatário. Meu Deus. Tchau. 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 Bom. Ainda não sei qual que era esse cara. Eu acho que... Ele não tá conseguindo pegar a vaca. Senão, ele ia tentar uma... Pressionada pra eu errar. já ficou lá mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que a gente consegue escapar um pouquinho dele agora é 1.4 Vai ser a melhor volta em SPA nessa semana Essa volta aqui 2.7 Que susto, cara, achei que tinha... Ah, fodeu Fodeu meu volante Fodeu meu volante Ah, não acredito, velho Fodeu meu volante Travou a marcha Ah, não acredito, velho Bugou tudo Ah, não Ah, não Voltou Sacanagem, bicho Perdi a corrida por causa do... Ah Merda, velho Increditável isso Agora Perdi até a concentração Faltando 4 minutos pra acabar a corrida A gente consegue ganhar a terceira posição pelo menos O cara não deve ter entendido nada que aconteceu Fiz a minha melhor volta E o jogo me troll... O volante, na verdade, me trollou, né? Bora Foco no P3 agora Vamos buscar Ah, né? Traje Tchau Tchau É, mas parece que esse carro realmente Ele não pega abaco, hein? Não pega abaco, não 0.9 não muda nada na régua Tchau parece uma válvula, parece uma válvula opa, rodou P3, valeu a pressão ah, ele não era o P3? ele não era o P3, cara, nem tarde a tarde acredito o P3 está ali na frente não acredito, a corrida ia ficar emocionante nas últimas voltas o cara estava uma briga boa pela primeira posição eu nem consegui não virar o tempo que eu virava mais a 2.8 baixo então, o P3 está aqui, e isso vai começar a passar a briga a briga o P3 está aqui o P3 está aqui a briga a briga o P3 está aqui Vai rodar, amigo? Boa! Agora sim. Agora sim, P3. P3, ódio, boa. Comemorar depois daquele contratempo sem marcha, bicho. Igual a Ayrton Senna, Interlagos, né? Sem marcha. Uff, chegamos. Era P1, mas... Pode estar de bom tamanho. Beleza, galera? Valeu!